É isso mesmo, né? Cher, como é mulher, a gente vai colocar no feminino. Cher Camille. Isso que é o correto, né? Porque aqui, na verdade, eu vou colocar de verde. Foi colocado no masculino. Vocês conseguem ver se for verde assim? Sim, né? Acho que dá pra ver. Então, realmente, é Cher. A pronúncia é igual, Cher Camille. Oralmente, não tem o menor problema. Mas a Lúcia Helena falou certo. Cher é o masculino. Então, se você escrever uma carta pra um homem, por exemplo, se eu escrever uma carta pra o Carlos José, desculpa, eu vou falar Cher Carlos José, usando esse aqui, esse Cher no masculino. Então, é realmente Cher Camille. Peraí, vou fazer um pouco melhor, fazer bem assim, pra que seja claro. Cher Camille. Cara Camille, né? Querida Camille. Cuidado, gente, pra não falar Cherie. Cherie. Tem muitas pessoas que falam Cherie. É querida, mas é muito íntimo. Entendeu? Quem vai me chamar de Cherie, de forma geral, vai ser o João, né? O meu marido. A minha mãe, né? Ah, mamã, tu peux me apeler uma Cherie. Ou uma amiga muito próxima. Mas assim, alguém que você conhece pouco, você nunca vai falar Cherie, tá? Então, tome cuidado com Cherie. É Cher, cara. Querida, querida Camille. Eu sou très désolée, tu avou armada. Vamos tratar essa frase de duas, em duas partes, vamos dizer. Primeiro, je suis très désolée. Significa, eu sinto muito. Quem tá vendo os erros aqui nessa frase? Je suis très désolée. Na verdade, só nesse início de frase, já tem dois erros. Um erro que é bem, que é bem descrita, né? Je suis désolée, já que a Emily é mulher, ela tem que escrever no feminino, tá? E o outro erro, que é também bem comum, inclusive aqui no Brasil, falar isso, je suis très désolée, a gente não fala très désolée. Não existe je suis très désolée. A gente fala Je suis vraiment désolée, tá? É bem específico, tem que saber, né? Não tem muito como saber isso, mas não se usa, je suis très désolée. Je suis vraiment désolée. Eu estou, eu sinto, né? Sinto muito mesmo. Isso, o Dariel falou, né? Désolée, c'est masculin. Muito bom, Ana Regina, também. Ok. Vamos lá. Désolée. Isso, Maria Julia também colocou. Perfeito. Continuando. Então, isso é a primeira parte da frase, não? Je suis vraiment désolée, eu sinto muito. Então, se você fizer algum tipo de besteira quando for na França, se pisa no pé de alguém, uh, je suis vraiment désolée. Uh, eu sinto muito, tá? Je suis vraiment désolée. Tu avoir mal. Ok. Ela quer dizer, eu sinto muito por você estar mal, né? Por você se sentir mal. Então, aqui tem várias formas de dizer isso, né? Mas, aqui, quem machucou foi a Emily que machucou a Camille. Então, acho que o mais adequado aqui, é, e para tentar, é, tentar ficar o mais, perdo do que ela falou. E eu colocaria, eu sou realmente désolée, eu coloco aqui, de t'avoir, ih, perdão, de t'avoir, fait, de t'avoir, fait, du mal. Eh, eu sou vraiment désolée, deixa eu ver aqui rapidinho. Ué, c'est ça. Poderia ser, de t'avoir fait mal, de t'avoir fait mal, né? mas a gente pode usar mal também como um substantivo, né? De ter feito algum tipo de mal pra você. De t'avoir fait du mal. se a gente fosse traduzir isso em português, seria de ter te machucado, simplesmente. É a melhor tradução. É desse jeito, né? Então, lembrem bem dessa expressão, né? Faire du mal, faire du mal, à quelqu'un, faire du mal, à quelqu'un, significa, machucar, alguém. Escrever assim, alguém, ok. Faire du mal à quelqu'un, machucar alguém. Então, je suis vraiment désolée, de t'avoir, fait, du mal. Ok?